Leô, 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 leô nisso e tu te vai Leô, 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 tu né tu ou na água Leô, 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 leô nisso e tu te vai Leô, leô, Tumja Nguona Mbana Leô, Nugu, Leô, Nisi Tujemar Leô, leô, Nime Nguona Mbana Leô, leô, Nisi Tujemar Leô, leô, Nime Nguona Mbana Tu teme anayesu, 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 tu teme anayesu Amém. 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 O Tepe Anayes O Tu me cura O Tepe Anayes O Tepe Anayes O Tu me cura O Tepe Anayes O Tepe Anayes O Tu me cura O Tepe Anayes O Tu me cura O Tepe Anayes O Tu me cura Voz doふ ESAMglomerado Voz do Fábio Amém. 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 Amém.